O que me remete à lembrança é quando alguém me pergunta, né? Ah, um médico tal assim, assim, quando ali perto da independência. Eu falo, lembra onde era o Estela, a capela do Estela? E eu me lembro disso porque eu acho um absurdo eles terem acabado com essa obra-prima que nós tínhamos ali no Rio Branco para construírem um prédio. Eu sempre fico muito triste quando eu me lembro disso. A loja que eu uso como referência ainda é a Demanos, que é na esquina da Marechal com a Batista. Como ponto de encontro, é uma loja que ficou aqui há muitos anos, então quando vai encontrar é Ah, te encontro na Demanos, é uma loja que virou referência. Aquela casa próxima ao Rio Branco, Rio Branco com a Independência, na Rio Aberto, que era uma casa bonita que todo mundo contemplava. E o Cine Acial e o Veneza, que eram pontos de encontro, acho que quase todo mundo, jovem, também pessoas com mais idade, para assistir o cinema, encontrar, marcar algo, encontrar os amigos. Então, eu lembro de alguns pontos aqui que são referências, que um é o McDonald's aqui da Rua Alta, do Calçadão, porque eu trabalhei nele, então não tem como eu dar qualquer tipo de localização para alguém, sem citar o McDonald's. E também a casa que tem do lado, que tinha, do lado do Cine Celso, que era a casa da bruxa. Para mim era a casa da bruxa. Quando criança passava lá e via aquele casarão imenso, achava que uma bruxa ia sair de lá. E aí quando destruíram, eu não consegui tirar essa imagem da minha cabeça. E para mim sempre vai ser a casa da bruxa, do lado do Cine Celso. E aí